O Tribunal de Contas da União aprovou o edital para o leilão do 5G previsto para outubro. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro das Comunicações falou sobre a importância dessa nova tecnologia para o país. Além de levar a internet para os brasileiros que não tem, nós teremos investimentos em vários setores. O agronegócio, por exemplo, com o 5G tem estudos que ele cresce até 20% ao ano. O agronegócio brasileiro vai ser o principal beneficiado, porque todo o mundo inteiro está olhando, esperando, aguardando o dia do leilão para começar a investir o 5G no agro. Setor de mineração, de portos, de educação, por exemplo, nós teremos 85% das escolas com o 5G stand-alone, além de levar a internet para todas as escolas do Brasil. Nenhuma escola ficará sem 5G. Vamos falar um pouco de segurança pública. A gente viu nos lugares que a gente viajou, nos países, onde já tem o 5G e as empresas, as demonstrações. É inacreditável que nós teremos de segurança pública, até porque as empresas terão robôs de segurança. Nós teremos carros automotivos que funcionarão sem motorista, ônibus escolar, tratores na lavoura que não precisarão de motorista. Nós teremos a telemedicina, a medicina à distância, um médico aqui de Brasília pode fazer uma cirurgia num paciente no interior do meio estado, do Rio Grande do Norte, sem precisar estar lá à distância. Então, realmente, é um novo mundo, a revolução que nós teremos aqui no Brasil. E aí E aí E aí